Gormit Cartoon, o regresso dos senhores da natureza. Uma nova era começa na ilha de Gorm. Novos guerreiros chegaram para deixar a batalha ainda mais fantástica. São vários Gormits diferentes e poderosos. Gormit Cartoon traz ainda heróis maiores e inovadores. E quando acionados, fazem movimentos incríveis. E tem também os Gormits com acessórios especiais. Gormit Cartoon, o regresso dos senhores da natureza. Novos guerreiros, uma nova batalha. É da Long Jump. Gormit Cartoon, o regresso dos senhores da natureza. Traz os guerreiros gigantes, que emitem luzes e sons incríveis. Cada guerreiro agora tem seu próprio guardião. Juntos eles ficam ainda mais poderosos. E para capturar os inimigos, tem a fortaleza. Com muitas armadilhas, esconderijos e surpresas. Gormit Cartoon, o regresso dos senhores da natureza. Novos guerreiros, uma nova batalha. É da Long Jump.